Eita, estou aqui na casa de Dona Mariquinha, a mulher da Kilarinha, que não vive sozinha, né? Toda alegrezinha, com muita gente ao céu. Ele segue, ele segue a minha... Tô bem com quem vizinho, além de mundo, que eu tenho um brilhante, eu nunca me volto a nada. Nem vai deixar faltar, né? Não. Pois é, e... São esses filhos que eu tenho, que são todos os meus. Mas diga aí. Deus abençoe a todos eles. Mas eles... Como são os nomes deles? O nome... A mais velha é Teresa. Depois teve... O nome dele já negou... Chamamos... Chamamos lá. Depois tem... Outro junto da... Jorge... E... 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 Sofoco... Davidete... Maria Luísa... É... Maria Helena... Maria Helena... Mariana... Maria Helena... E essa que tá aí do outro lado? Essa aqui é a minha filha, minha filha que cuida de mim... Boa... E Elisete... E Elisete... Porque isso aqui é meu chão... O chão... Essa aqui é Elisete... Que também é minha filha... Eu tenho uns irmãos... Tô nem sabendo... Eu tenho aí uma mãe... Né? É... Aí você manda dizer... Mandou mensagem pra ele pra citar a Semana Santa? Paz! Quem é? 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 Esse é o supermercado no Brasil... Trazem uma bom peça de verão! Quem é? Quem é? de nosso Senhor Jesus Cristo a Criador a presença viva de Jesus com os corações dele com todos os que estão necessitados a semana que esteve vai encontrar a gente vive pelo menos dos nossos pecados e agradecer também que eu eles estão muito vivos no meu coração vivos hoje mas meu coração está por cada um deles e eu desejo muito feliz para eles e eu desejo também Jesus muito de Deus nosso Pai vamos só agradecer dessa semana mais agradecer do que pedir né mãe é agradecer muito mais agradecer do que pedir mesmo por tanta coisa né mãe é um dia que está triste um dia que está feliz um dia que está fraco um dia que está torto um dia que está feliz um dia que está feliz se vamos né é para assim é Deus que nos faz assim um dia após o outro né é e está aí dona Mariquinha firme forte se colocar eu e Céia ela dá 10 a 0 nós duas porque ela lembra de coisa assim que a gente fica um pouco muito obrigada dona Mariquinha obrigada eu que agradeço eu que agradeço vocês têm entrado na minha vida pessoas boas maravilhosas só agradecer a Deus né pessoas que eu gosto que eu muito respeito carinho e respeito por todos vocês Céia maravilhosa dona Mariquinha nem se fala porque é um amor de pessoa Luiz é maia do que bom Luiz é uma tia mãe toda vez gostou muito de Luiz é é é é horror então né mãe isso que fala né é mas você disse que esse ano você não quer aniversário você não disse a mim Luiz ele está de prova não foi disse disse que não quer não não quer aniversário mas esse ano não quer não só para o ano não é mãe não 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 é disse que dá mil reais só para a festa mas eu não quero não não tenho gosto que eu estou muito feia mas eu acho que ela não resiste a um forrozinho não não forrozinho pede zero não mas eu acho que ela vai se animar ela vai acabar desistindo disse que não quer não 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 e hoje nem é quinta é está vendo e ele veio hoje hoje é aquele dia mãe É quinta-feira, quarta-feira É quarta-feira Sabe quanto é hoje do mês? Seis Não É quanto do mês, diga A gente estava conversando lá atrás no mundo Seis mais sete É quanto? Seis mais sete Seis mais sete Olha aí Se me perguntasse eu não ia saber responder Como sua mente está boa, graças a Deus E a feira que vem Vai ser quarta-feira novamente Vai voltar do jeito que era Hoje são treze Amanhã são quatorze E queria vinte e um